A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, né mãe? Estava ligado no doce, né? Ah, tem que fazer uns 10, né? É, e a viagem foi meia corrida Porque nós tínhamos que ir pra oficina Até aqui, né? Tem viagem ainda Não tô falando que a viagem acabou, tá? Tô falando que foi meia corrida até chegar aqui E muita viagem E amanhã começa do mesmo jeito Começa do mesmo jeito Ô meu Deus, é uma gracinha comendo É isso aí, bora, bora, meus amigos Vou jantar aqui É isso aí, meus amigos E o dia começa, né? E o dia começa Bom dia, bom dia Fala bom dia, Marrento Marrento falando bom dia Olha que bom dia comprido que o Marrento deu Gente, eu me lembro lá em Nerópolis, né? Passamos ali já a cidade de Nerópolis Já estamos passando por aqui, ó É Veneza aqui, Marrento? Nova Veneza Nova Veneza Tá? Já estamos passando por aqui E o Marrento... Comprou o café rancheiro 50 quanto o quê? Tá 50 reais o quilo, Marrento? 50 reais Tá 24,99 mesmo Olha aí Mais 24,99 Que eu comprei dois E o café foi 50 reais Tá vendo? E não pensa que se você comprar outro café Assim que não seja lá Tá mais barato, não É a mesma coisa Mesma coisa Agora tem que pensar Que não pode fazer café Pra jogar fora, né Marrento? Fazer e beber tudo Fazer e beber tudo E sobrar e beber tudo Até chupar o voador Ah, diz quando vocês eram no lugar que vocês faziam isso Ah, não fazia Não, Marrento Lá em casa não tinha o costume da minha mãe Minha mãe não deu o café pra mim Não, mas nós era moleque Nós chupava o coador Nossa, gente Mas não porque não tinha café Molecagem É molecagem Olha aqui, gente O chupador de coador tá aqui Nós chupava Apertava ele assim Oh, meu Deus do céu Mas, rapaz Moleque é uma beleza Isso aí até a infância Aquele crente chegava do lado da casa Gente, a Marrento aqui agitado Falando Que de noite ele tava dormindo E chegou um rapazinho lá Com o chão ligado no posto Que é a maior falta de educação Ele tá muito estressado Esse Marrento tá muito agitado Marrento, eu já falei pra você, Marrento Você tem que ficar calmo Ele vai pensando nas coisas Vai pensando nas coisas Você vai pensando nos crentes que tá errado O povo sem educação O lugar de gente sem educação Um lugar que só existe um troço desse Eu acho que é aqui Em outra parte do planeta Eu acho que não existe Olha a Galizé com pintinho Galizé com pintinhozinho desse tamanho Porque a Galizé já é assim Pois é E aqui nós já estamos passando aonde, Marrento? Em que cidade, Marrento? É o lugar onde tem pão de queijo É o lugar onde tem pão de queijo É o lugar onde tem queijo Aqui tem a fábrica de queijo Tornosa É assim, Itaú Sul Pois é E daí o cara chegou Hoje o Marrento amanheceu assim Ligado dos dois Mas o som do cara estremecia o posto Você tá entendendo? Porque ninguém de dono de posto De empreendista De gerente de posto Nem vai lá E para, pelo amor de Deus Que nossos clientes estão aqui dormindo Porque cliente é cliente Que nem o colher Basta se 3.500 contos de diesel Você tá entendendo? E nem o vi deslavou Nem o vi deslavado Você tá entendendo? Então daí Pai lá E aqui não pode Aqui é proibido Não Todo mundo quer Ele saiu a hora que ele tem que ter Primeiro ele fez toda a fanfarra deles Gente, é difícil Agora eu vou falar As coisas boas também Vi uma lavoura de bucha Coisa que eu pensei Que eu ia morrer E não ia ver uma lavoura de bucha Bucha, gente Bucha É de tomar banho Aquela bucha caseira Aquela bucha caseira Bucha natural Olha aí Bucha vegetal Bem, olha que coisa linda É vegetal? É vegetal Vegetal É que nem essa buchinha Que você compra Pra tomar banho É aquela bucha mesmo Não tinha lugar de parar Laboura Lavoura de bucha Parecendo uma lavoura de chuchu Mas gente, não é buchinha É buchona Porque eu vi pra vender ali Eu vi elas venderem Olha lá, ali tem mesmo Ali tem umas buchas grandes ali Olha lá Olha lá Meio metro Meio metro de bucha ali Pra lavar as costas é bom É Bom Faz com viagem Acho que o povo usa isso Faz com viagem É, não sei Tá E aqui Esse marrento hoje tá assim Tá Não, é coisa Tem as coisas Porque eu lembro de tudo Eu acho que eu tô ligado Eu tô com 220 Não é possível Eu vejo tudo Me vejo tudo E falo tudo Tá agitando Tá agitando Isso aí Bora, bora Passando aqui Itaberaí Itaberaí também tem tudo de bom Tá Tudo de bom mesmo Muito bacana Nossa, tem bastante coisa assim De roça De roça Tem que durar aqui E ir comendo Olha aqui Marrento Do jeito que eles estão vendendo A melancia Tô vendendo na palha Tá tudo na palha Laranja Mexerica Esse trânsito aqui Ele é meio louco Eu acho que vai passar dinheiro Aquele lugar Que tem aquele polo Tipo de ponta É ponta linda Ponta linda É por aqui Invoca aqui Invoca aí Aí ó Tá Agora aqui é cidadezinha pequena Meus amigos Mas é muito pequenininha Não, não é muito pequenininha Mas o trânsito aqui é meio cabuloso Toda vez que eu passo aqui Não é uma cidade pequena não Chama não Mas é cabulosinho aqui tá O trânsito Mas dá pra seguir É, vamos deixando aqui Um abração aqui pro pessoal daqui De Itaberaí Quem é daqui? O Johnny É o Johnny? É o que puxa boi? Não O que puxa boi é o ATI Lá de Campo Grande O Johnny Ele mora aqui Mas ele é lá do Pará Entendeu? Ele é Não Não Marrento Ele mora aqui Mas ele veio de lá Do Pará Aqui ó Olha aí Nossa Tá cheio de brinca peixe Nossa Tem que parar Cante hora aqui Olha aqui meus amigos Olha o atacadão Rio das Pedras aí Rio das Pedras Bom demais Dá conta Olha aqui Não Mas se tivesse tudo aí do Pará Nossa gente Não encaixa o verdulho na estrada Tá Aí é o caviar Muito bonito Aquelas alfaces Se eu tiver uma chacrinha Você plantar um grande Aquele ali Quando chegar no final de dia Você ganhou mais Do que você trabalhou Com o caminhão o dia inteiro Será mãe? Ah será Eu tenho certeza Tá aqui Vai ali Um pé de arbaça Deve ter que precisar Mais ou menos Uns quatro E tem que pagar Se não quer importar Não é que pronto Entendeu? Aham E seguimos Bora, bora É meus amigos Paramos aqui Itaberaí Tá Paramos aqui Vocês estão vendo Que o marrento não está aqui Né? Daqui a pouco eu mostro vocês Onde que o marrento foi Tá? E ele falou que estava precisando 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 E não tem jeito O marrento quando ele fala Que ele está precisando De uma coisa Nossa senhora Olha lá Daqui a pouco eu mostro vocês Onde é que ele foi Tá? Bora lá Minha aquisição Não é que eu falei Que ele comprou o tachinho Eu falei para vocês Que o marrento falou Que ele estava precisando Olha aí o tachinho Olha lá Ah Para fazer o que é disso aí Marrento? Fazer bife hoje Pronto Não tinha lugar Para fazer bife É isso aí gente Eu comprei o bife hoje Alegria do marrento É pouquinha coisa Eu falei para vocês Quando ele começa Começa Fazer tempo Fazer tempo Fazer tempo E hoje não teve jeito não Né? Mas está bom Eu comprei o bife ontem Daí tem que comprar Um tachinho Muito bonito Não é bonito? Bonito Está aí Diz que não gruda não Sabe gente As coisas estão difíceis Mas quando eu vejo esse marrento Esse sorriso desse marrento Com um tachinho desse Nessa alegria É muito bom Se você fazer uma viagem Não dá para você comprar Um tachinho desse aí Daí pode parar Está melhor Você está certo Marrento Você tem que viver Viver a vida E fazer o que você gosta Isso aí ficava muito gostoso Se a gente não ficava Não Fica Se fosse para comprar uma velha Daqui a pouco Eu queria comprar um tachinho Para levar no caminho Isso é mais difícil Embora já tem jeito Tem que ficar um cortado Mas está bom meus amigos Hoje então vai ser Viver no tachinho Tá Com o marrento Fez a aquisição Marrento Quanto você pagou Eu paguei 80 80 reais É 80 reais Até que não está puxado Eu vi esse tachinho Até por 130 Viu Viu Até aqui Eu uso maior lá Ele compra o preço Ele é barato Eu comprei um É né E esse aqui marrento Ele gruda ou não Não Diz que não Hoje não vai saber Hoje não vai saber Meus amigos Tá É isso aí O importante é ser feliz Bora agora Tem que ir lá em cima E retornar Olha lá Quebraram um poste ali Aí o pessoal está ali Fazendo o serviço deles Eu acusico que foi esse pessoal Aqui que fez essa arte É Um acidente Não sei Mas acredito que foi na hora Que ele foi virar Ali tem uma plataforminha Que está sobrando E tipo assim Na virada Agora o marrento tem que procurar Um retorno Marrento Aquele caminhão ali Ele tem um trem sobrando Uma plataforma sobrando Atrás No que ele foi fazer a virada Eu acho que aconteceu o acidente E agora por isso Você vai ter que procurar o retorno É aqui na cidade do Goiás Do Goiás Cidade do Goiás Não é mãe? Atrás Vai trabalhar Olha lá É isso aí Bora 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 Tivemos que vir aqui em cima Para fazer o retorno Olha lá E agora que temos ladalho Que o povo vai pegar E o que isso é bem Olha aí Eu acho que é um teatro da cidade Eu acho que é um teatro É um teatro Até hoje Eu acho que é um teatro É um teatro É uma baixada ali Que você precisa ver Olha só Olha aqui Eu amo Goiás Eu também É cheio Bora lá Se inscreva no canal Curte, compartilhe E deixa aquele like Vai mãe E deixa aquele like Vai mãe É uma enta que caca Olha aí Olha Parece que é a cidade de Goiás Que lindo Parece que não é Parece que é um chaco Você acha que é um... Não mãe Eu sei que é uma... É turística Totalmente turística Que é essa cidade Só que eu também Estou achando que a maioria A maioria Eu acho que é chaco Setor rural Mas é lindo Eu queria entrar lá dentro Mas não deu Porque eu só vejo casa Esparramada Aí, olha Olha a casa Entendeu? Você vai entrar lá Você vê casa Aí E a gente tem que fazer O retorno ali Naquele posto Retorno não Seguir nossa... Nós vamos seguir Ali nesse sentido Jussara Então é aqui Ali era facinho Que era ali e tal Mas eu acredito Que esse caminhão aí Ele causou... Eu acho que não foi Não, atrás Ele está amassadinho Foi Foi? Foi É que eu assustei com sete reais Mas eu acho que não foi A plataforma dele atrás Está coisada E vamos seguir A viagem Ó, bem Tem um restaurante agora Ele está chocando aqui, ó Tem Tope Gente, posso falar para vocês Sabor colonial E a comida do Goiás E a comida do Goiás É boa demais Tá? Bora, bora Houve sete reais Não estou mentindo não Venha lá Não sei que mudaram Mas é Não está com muito tempo Erra? Não sei que não Não fizeram mais banheiro Só tinha um banheiro Só tinha um Masculino E feminino É Ele não tinha Eu acho que é o mesmo Que tinha o sanitário Era o mesmo Que tinha de tomar banho Nem sei Eu acho que é Só tem um Pronto Você pode explicar também É isso aí É? Aqui eu acho que é cidade Faz parte da cidade Será que aqui é cidade? Não A cidade é para lá, Marieta Aqui também faz parte da cidade do Goiás Só que aqui, ó Você vê que aqui É um bairro Olha aí É muito lindo Ah, não, Marieta É uma cidade É uma cidade ali Ali tem um troço Olha lá a cidade lá na frente, Marieta Não, Marieta Você aqui é aquela É a cidade do Goiás Certo, ó Rapaz, eu acho que esse trem aqui É grande demais A conta Está tudo esparramado aqui Mais ou menos Uns dez Israel Aqui é tudo Cidade do Goiás Olha, tem mil aí Tem roda d'água Roda d'água, catar vento Todas essas coisas Olha ali, ó Cidade ali, ó Eu sei onde tem lá O melhor roda d'água É catar vento Dois vezes que eu sei operar Que eu já me tiro Já consertei Você lembra, né? Lembra Você é um tipo também, Marieta Ah? Você é um tipo também Ah, sou meu saco, né? Tem que arrumar, dá pra arrumar Ainda morou no lugar que tinha uma roda d'água Olha onde tá roda d'água que tava cobrando Já morando num lugar que tinha... Catar vento Catar vento Catar vento é pra girar e puxar a água Pode pagar a água também O problema sempre dá certo a água A água Por isso que tem que morar aonde tem água E desde os tempos de primórdios O povo procurava onde tinha água E quando a água acabava O povo abandonava o lugar Tem muitos lugares no mundo aí abandonados Porque a água acabou E agora outra coisa que acabou Foi a estrada aqui Aí, ó Não foi só a água, não Aqui a estrada também acabou Aí Aí tem garapa Tem garapa, tem farinha Farinha da porra Bem-vindos à cidade de Goiás E aqui entra, ó Patrimônio mundial Vamos, mas entra Patrimônio mundial Bora, bora Pode também, eles não estão abertos Vai ficar bom Pra eles Passando aqui Jussara É a GO 070 E a estrada não tá boa Mas só aqui dentro É só aqui dentro Porque todas as vezes que eles abram a rodovia E a rodovia passa na cidade Eles não arrumam a rodovia Mas que mudam de nome A rodovia Quando passa na cidade É de ninguém, né? Não, não É em silêncio Mas a gente não está por lá E a viaja do sirene E a viaja do sirene Aqui melhora, né? Mas melhora Não, é em silêncio Não, é em silêncio Tá bom, Anny? Tá bom É um estado de perito Urbano Perito urbano Tem que dizer que é dentro da cidade O município não conserta O denício que eu acho que cuida da rodovia Também não conserta E aí? E aí? E aí? Todo mundo vai deixando E aí? E aí? E aí? Obrigado.